Eu sou Marcelo Amaral, tenho 30 anos, sou natural de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, moro em São Paulo há 3 anos, também sou marido da Dani, pai da Olivia, outra maratonista e atualmente eu trabalho com um planejamento estratégico em uma agência de comunicação digital. Antes de apresentar o projeto, eu quero agradecer a Prefeitura de Porto Alegre e a Campus Party para dar a realização do desafio. Eu acredito que seja uma chance bem grande para pessoas que gostam de inovar tirarem seus projetos da garagem, por isso eu até estou gravando o projeto da garagem da minha casa e também acredito que a realização de projetos como esse ajudam a construção de uma inteligência coletiva que as cidades podem produzir através de uma tecnologia de fácil acesso, uma tecnologia aberta a todos. É possível fazer inovação de forma coletiva e ir através da tecnologia, mas não a tecnologia pela tecnologia, algo que seja acessível, que seja fácil, numa linguagem que qualquer pessoa, qualquer cidadão de qualquer nível cultural, intelectual, consiga interagir. Bom, o meu projeto é o SmartTree e o principal objetivo do projeto é horizontalizar o acesso à informação utilizando a plataforma do SmartCardTree, que serve de acesso ao transporte público de Porto Alegre, aliando essa tecnologia, a tecnologia de cloud computing, para oferecer conhecimento a toda a população.